Fala pessoal do YouTube, eu sempre trago curiosidades aqui sobre idiomas e cultura, etc. Hoje pra falar um pouco da Itália, né? O país da bota que tem um idioma oficial apenas, né? O italiano, claro, mas que existem 40 dialetos lá na Itália, né? 40 dialetos diferentes e então uma pessoa que nasce, por exemplo, em Nápoles, fala um dialeto napolitano e não consegue entender alguém que nasce, por exemplo, deixa eu pensar aqui, numa outra região da Itália, como por exemplo, deixa eu pensar aqui de onde meu amigo é, meu amigo italiano é, é do norte, por exemplo, alguém que vem do norte da Itália, que fala um outro dialeto, né? Então, tem muita diferença dos dialetos do sul da Itália com os dialetos do norte. Então, apesar de ser apenas um idioma, o italiano, existem 40 dialetos e as pessoas, entre eles, os italianos, quando eles falam esses dialetos, se um falar um napolitano e o outro falar um outro dialeto, eles não conseguem se compreender. Então, como diriam os italianos, não se capiche niente, né? Então, é uma informação que parece ser bem óbvia, né? Bem boba, mas é super interessante sobre idiomas e falando desse idioma tão maravilhoso aí que é o italiano. A Itália, na sua cultura, vai muito além de músicas, comidas típicas e etc, né? Na verdade, na Itália, além do macarrão e da pizza, como todos sabem, existem muitos outros tipos de comidas típicas lá que são famosas, né? Vai muito além do tiramisu, que é um doce italiano feito com muito açúcar, né? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo E procurem saber a respeito desses 40 dialetos Que são, que parecem ser muito fáceis, né? Porque o idioma italiano não é um idioma tão difícil, né? Que vem do latim também Mas são dialetos que são bem difíceis de aprender Por exemplo, um siciliano tem dificuldade de entender um napolitano Quando os dois estão falando o dialeto da região deles Entendeu? Eles têm que falar o italiano formal pra eles poderem se comunicar Um abraço a todos e arrivederci